A Federação Norte-Hograndense de Futebol definiu data, horário e também local das partidas de Potiguai e Baraunas neste final de semana. Depois de uma breve indefinição, o jogo do Potiguar será mesmo em Assu, no estádio Adigarzão, sábado, às quatro da tarde. E no mesmo dia, no mesmo horário, mas em Currais Novos, o Baraunas encara a equipe do Potiguar seridoense. Falando sobre o Potiguar, que será o mandante da partida em Assu, vai enfrentar o Globo num jogo que é mais uma vez decisivo pelo Campeonato Estadual. A gente conversando nos bastidores com a diretoria do clube, o custo para levar esse jogo para Assu foi em conta. O custo-benefício valeu a pena para o Potiguar levar essa partida para o estádio em Assu, que está dependendo apenas de uma definição quanto o público que será liberado para essa partida. Ainda um laudo da PM sobre a quantidade de torcedores que serão permitidas nesse jogo. A partir daí, será iniciada a venda de ingressos para os torcedores do Potiguai e também para os torcedores que moram lá em Assu que querem acompanhar essa partida. Mas tudo isso será definido nesta quinta-feira. Outra situação é sobre o Baraunas, mas a mudança foi pedido pelo time mandante daquele jogo, que é o Potiguar de Currais Novos. Perdiu a antecipação do jogo das 19h para as 16h, lá no estádio Bezerrão em Currais Novos, num jogo em que o Baraunas vai atuar fora de casa dessa vez como visitante. Não como na rodada passada, que foi na Arena das Dunas. Mas sobre isso é sempre importante pontuar o quanto é recorrente essas definições quase que de última hora. Os jogos acontecem no sábado e até a noite da quarta-feira pouca coisa estava definida, inclusive essa questão de venda de ingressos. É algo que o torcedor vem se acostumando, mas não deveria. Tudo isso já poderia estar certo há muito tempo, mas com indefinições de local, de laudo, de interdições, de quantidade de torcedores, de antecipação de horário. Enfim, isso complica muito a vida de um torcedor que já não pode acompanhar os jogos aqui em Mossoró e tem que se deslocar para outras cidades. Até mesmo para quem vai acompanhar pela TV a questão organizacional da partida. Mas o futebol norte-grandense tem dessas situações e acaba se tornando recorrente. Mas os jogos sairão no sábado, o Potiguar vai até a sul e a equipe do Baraonas visita o Potiguar de Currais Novos em jogos que valem muito para esse segundo turno e também para a tabela geral do Campeonato Estadual.